Ao todo, são 32 secretários e secretárias de governo. Todos estiveram presentes no primeiro de dois dias de reunião, onde vários assuntos serão tratados e atualizados. Vamos, agora nesses dois dias, primeiro, os secretários e secretárias apresentar o que fizeram nesses sete meses e a gente poder discutir como é que podemos aumentar a sinergia do governo, como é que podemos aumentar a integração das áreas. E, ao mesmo tempo, nós vamos estabelecer aqui uma meta de que cada secretaria, nós vamos estabelecer pelo menos três metas para cada secretário até o final do ano de fazer a entrega para o povo cearense. Esse encontro é para apresentar o planejamento para o restante do ano e quais serão as metas estabelecidas a partir de agora. Uma das promessas de campanha e que devem ser colocadas em prática nesse segundo semestre é o Vai e Vem Livre, que leva gratuidade na passagem de ônibus para a região metropolitana. Mas é também um momento de prestar contas do que já foi feito nesses primeiros sete meses. E uma das principais ações é o Pacto por um Ceará Sem Fome, que atendeu a mais de 40 mil famílias no Estado. A gente iniciou com duas ações imediatas, que foi o Cartão Ceará Sem Fome no valor de 300 reais para a família complementar a sua refeição. E, assim como o governador disse, já temos mais de 23 milhões de reais no ramo de alimentos, sendo vendido mais de 2 mil estabelecimentos comerciais cadastrados em todo o Estado do Ceará, desde a padaria, a sogos, pequenos comércios a grandes comércios em todo o Estado. E esses parceiros, esses comerciantes, estão também se pactuando com o Ceará Sem Fome, onde estão empregando beneficiários do Bolsa Família, que são os beneficiários do Ceará Sem Fome. Dentre as metas apresentadas, aquelas estabelecidas desde o início da gestão, como a redução da fila de cirurgias eletivas, que caiu de mais de 68 mil no dia 31 de janeiro para 28 mil em julho. Reduzir fila é difícil, porque ela é muito dinâmica, zerar a fila é dinâmica, mas reduzir o máximo possível e já começar a operar pacientes que já entraram depois da fila congelada, ou seja, depois do dia 31 de janeiro. Então, essa é a nossa expectativa. A segurança pública também foi outro ponto destacado, especialmente o combate às organizações criminosas. Vamos agora apresentar a proposta para esse segundo semestre, seja o aumento efetivo das forças de segurança, seja o incremento de ferramentas de trabalho e, ao mesmo tempo, tentar reestruturar as forças de segurança, para que aí a gente consiga dar uma ênfase em um trabalho de combate ao crime organizado, fazendo uso das forças de segurança e das respectivas inteligências de cada uma delas. As mais diversas áreas debaterão as novas ações e comemoram todos os projetos já executados nesses primeiros sete meses deste ano. Nós vamos fazer valer no governo o que o governador já anunciou, que é colocar o maior número de pessoas cumprindo as cotas que a lei determina. Esse é um ponto importante. O outro ponto, obviamente, é a entrega do PPA e da LOA, que nós já estamos na fase final agora. Ontem foi o último encontro no Cariri e, a partir de então, nós vamos fazer a programação e, até 30 de setembro, encaminhar para a Assembleia para a votação. E essa será uma grande entrega que norteará os próximos quatro anos de governo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado.